Chamar o Rafael aqui para a gente dar um pitaco sobre essa escalada da violência no litoral, ali vários motivos. Ontem, supostamente, nós tivemos ontem, não, ontem, ontem, o duplo homicídio por conta de uma briga de cachorro, que eu acho que por trás tem mais coisas. Não sei se seria o tanto de uma discussão para chegar a um duplo homicídio, mas a polícia, você, claro, vai investigar, né, Rafa? Boa tarde. Tudo bem, Tony? Boa tarde para você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Veja, Tony, eu vejo esse caso que você comentou com a gente com muita preocupação, ou de fato tinha mesmo algum outro motivo por trás disso, porque você colocar a culpa num animal, não. Um animal não tem culpa, quem tem culpa é o ser humano, que é insano e que não valoriza mais a vida nem um pouco, seja por um animal, seja por qualquer outro motivo banal, hoje em dia, tantos que a gente vem trazendo no dia aqui, tira a vida, uma pessoa tira a vida de outra, né, Tony? É, de fato, uma escalada muito grande da violência. Quem acompanha o Voz Litoral, quem acompanha o Litoral, a gente percebe isso. Você veja que nesse último final de semana, no intervalo de pouco mais de 70 horas, a gente teve aí oito homicídios registrados aqui no nosso litoral. Dois casos de duplo homicídio, um deles, esse que você falou agora, Tony, que envolve supostamente aí esse cão. E o outro das duas mulheres em Pontal, né, que supostamente também ponto de tráfico de drogas. É, é. Né, então, realmente... Nesse caso, Tony, do tráfico de drogas, não que esteja correto e que, de fato, seja certo, mas é mais fácil da gente compreender, porque a gente sabe que o tráfico de drogas, o delegado acabou de falar na reportagem do Alisson, existe aqui no litoral do Paraná uma grande briga entre facções e a gente sabe, né, Tony, que o caminho da droga leva a dois finais, ou é cadeia ou é cemitério, infelizmente, né? É, e além disso, desencadeia vários outros crimes, né? O assalto, o roubo e tantas outras coisas que acontecem aqui, dos cabos de energia e tal, tudo tem uma ligação com o tráfico de drogas, porque é para pagar a droga e para o traficante você não fica devendo, já a gente sabe disso, né? Paga com a vida, né? O traficante, você até compra com um crédito lá, amanhã eu te pago, eu compro hoje, amanhã meio-dia eu pago para você, tá legal, pode levar, tá aqui a droga. Se você for lá meio-dia e dois, não precisa mais. Pois é, eles vão até você, né, Tony? É, eles te encontram de alguma maneira. Então, vendem no crediário, mas daí você não vai parar no Serasa, não, você vai parar no cemitério, né, meu querido? Pois é, pois é. Você tem mais informações, né? Tem, Antônio, hoje a gente vai divulgar agora uma pesquisa, né? A empresa Quest Pesquisa e Consultoria divulgou aí um estudo que elenca os principais problemas do Brasil de acordo com os eleitores. E segundo os entrevistados, esses problemas são economia, violência e questões sociais. Foram entrevistadas aí duas mil pessoas com 16 anos ou mais em 120 municípios do país entre os dias 5 e 8 agora de julho. A margem de erro dessa pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, né? E o intervalo de confiança é de 95%. O levantamento foi encomendado pela empresa Genial e investimentos. E a gente vai destacar aqui, já está no nosso cenário aqui, a questão da violência. Porque não é só Paranaguá, não é só o litoral do Estado como um todo que sofre com isso. O Brasil inteiro tem. Então, tem elencado aqui, desde abril do ano passado, essa preocupação do povo com relação à administração pública. E por que eu digo a administração pública? Porque essa empresa Quest Consultoria, ela fez esse levantamento com base também na administração do governo Lula. Então, lá em abril de 2013, a preocupação dos eleitores com a violência estava na casa dos 12%. Aí, em agosto, teve uma pequena queda para 10%. Se manteve até dezembro do ano passado, na casa dos 10%. Só que daí, em maio deste ano, subiu aqui para a casa dos 17% até chegar em julho, que é a pesquisa mais recente, portanto, com relação a isso, de 21%. Ou seja, a população está muito preocupada com a questão da segurança pública no nosso país. E isso é visto, como a gente vê as páginas policiais, os programas policiais cada vez mais crescem em audiência, por conta disso também, porque rende, infelizmente, muito assunto.